PAN, o deus dos bosques e florestas sempre sofreu com o desprezo de seus pares. Ele era considerado uma aberração por seu corpo ser uma mistura de bode e homem. Isso fez com que sua mãe o abandonasse quando ainda era pequeno. O deus Hermes o recolheu e o criou entre os deuses do Olimpo. Os deuses caçoavam de sua feiura esquisitice, fazendo com que o fauno se sentisse sempre rejeitado. Já crescido, ele decide abandonar o Olimpo e viver nos bosques da região da Arcádia. Durante a batalha entre Zeus e Tifão, PAN ajudou Hermes a recuperar os tendões de Zeus que haviam sido arrancados pelo monstro. Como forma de gratidão, o deus supremo consagrou o fauno como o deus dos bosques e campinas. Agora ele era venerado especialmente por pastores. Contudo, apesar de seu título, PAN era muito temido por aqueles que entravam em suas florestas. Ao ouvirem o poderoso urro do deus, eles corriam desesperados de medo. O terror gerado pelos gritos de PAN deu origem a palavra pânico. As ninfas dos bosques também o evitavam devido a sua aparência tenebrosa. E assim, PAN sentia-se fadado a jamais amar. Eros, o deus do amor, apesar de ver a dor de PAN, decide brincar com seus sentimentos. Ele atira uma de suas flechas e fulmina o coração do deus. Este se apaixona perdidamente pela ninfa serinji. Porém, esta também o despreza. Mas PAN não desiste e passa a persegui-la. A ninfa corre para tentar fugir de seu perseguidor. Todavia, PAN está determinado a agarrá-la. Serinji chega às beiras das corredeiras do rio Ladon. Encurralada, ela ora para que as ninfas naiades a socorram. PAN salta para agarrar a jovem encurralada. Mas quando ele finalmente a agarra, se dá conta de que tem em suas mãos apenas um monte de varas de caniços. As orações de serinji foram atendidas. E ela foi transformada em varas de caniço para assim poder fugir de PAN. Triste por ter perdido seu amor, o fauno suspira e o ar expelido entra nos tubos das varas fazendo um som interessante. Intrigado, PAN percebe que varas de tamanhos diferentes faziam sons diferentes. E decide unir vários tubos, criando um novo instrumento musical. Ele o batiza de serinji, em homenagem a sua amada. Mas o instrumento também ficou conhecido como a flauta de PAN. O deus se mostrou extremamente habilidoso com seu novo instrumento. Devido ao seu belo som, agora as ninfas não mais fugiam de PAN devido a sua aparência. Depois do acontecido, era comum encontrar PAN, tocando sua música cercado pelas mais belas ninfas dançando à sua volta. Música